Poeta, eu nasci na terra de outro comportamento Que o cabelo do bigode, mesmo depois de cinzento Pra muito servia mais do que mesmo documento De camisa aberta ao vento, com o sol me queimando a cara Aprendi a cantar quente que todo baiano parta Sei botar fogo no verso, como se bota em coivara De broca queimei coivara, fiz chiqueiro pra galinha Andei em jumento, em urso, pela casa da vizinha Que os outros ainda tinham sela e o de pai nem sela tinha Jumento é uma murrinha, seja esse ou seja aquele É o único animal que Cristo não gostou dele Que fez até uma cruz pra nunca mais montar nele De manhã cedo eu trazia água da nossa represa A merenda era cuscuz seco na quina da mesa Se eu disser que quis ver isso é muita severgonheza Fui criado na pobreza lá no sítio dos meus pais Carreguei água em jumento, que é isso que pobre faz O jegue com quatro latas e eu com pau batendo atrás Tinha roça no sertão repleta de cereais E eu roubava melancia na roça de outro rapaz Que melancia roubada é saborosa demais Também trabalhei demais no tempo que está além Aí chegou a poesia, esporte que eu quero bem Abandonei a inchada pra séculos sem fim, amém Minha janta era xerém com pires de leite quente Faz tempo, mas eu ainda me lembro diariamente Que até mesmo o que não presta deixa saudades pra gente Que até mesmo o que não presta deixa saudades pra gente Obrigado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro Inscreva-se e não perca os próximos vídeos Obrigado, canal que valeu! Obrigado, canal que valeu!